É isso aí galera, achamos aqui mais um super pra collection e olha aí galera, o tamanho do mercado que a gente achou o nosso super, show de bola hein, esse mercado aqui deu sorte porque eu já achei dois Hot Wheels Super galera, olha isso aí, show hein, temos aqui um Lamborghini Aventador hein, agora partiu né, aqui pro caixa aqui pra gente pagar, cadê o caixa, achar um caixa vazio aqui pra gente levar essa máquina pra collection galera, vai ser, e rapaz, a fila tá grande hein, vou ir lá pro fundo, ah mas não tem problema não, a felicidade é grande hein, olha aí o tamanho do mercado e a gente achou o nosso super, agora nós fica aqui se a fila tiver até enorme né, não tem problema né, aqui ó, tá aberto aqui ó, tá aberto? Vou levar só isso tudo aqui Aí sim hein galera, fui Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo mostrando miniatura direto das lojas e olha aí, começamos aqui com o mate né, da turma carros né, deixa eu mostrar aqui pra vocês os Hot Wheels, tem bastante Hot Wheels, olha esse aqui, esse a gente ainda não tem na collection, muito top hein, esse vale a pena ter na collection, já saiu ele e laranja né, já saiu uma cor laranja, olha esse como que tá bacana, tá bem legal Galera, hoje a gente ganhamos o dia né, estou muito feliz porque eu achei o meu super né, achei no mesmo lugar que eu achei o outro super né, o último super nosso foi a Indy 500 e eu achei agora o Lamborghini né, olha esses dois aqui que top hein, essas duas miniaturas são lindas demais É, tanto esse aqui, o Jaguar né, mas olha aqui, ó, que legal hein, tirei um azul ali ó, e acabou pegando outro azul aqui ó, igualzinho, olha aí, muito top essa miniatura Tem aqui esse também, o Chevrolet Camaro que é muito bacana, esse aqui a gente garantiu ele azul né, vamos ver aqui ó, Porsche, Porsche também tá bem legal né, vamos ver o que tem aqui mais galera Vamos passar aqui rápido aqui ó, porque tem música aqui em cima galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar rápido aqui, vou fazer um videoclipe top aí pra vocês E a gente volta aí no final do vídeo, beleza? E a gente volta aqui ó, vamos lá, 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 vamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Olha o mate aqui. Olha o mate, o mate é chique, hein? Top, hein? Show. Bem legal. É um monster truck aqui. Tem. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri